A CIDADE NO BRASIL 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 Também são boas recordações ou a vida já foi mais difícil? Não, são boas, posso dizer que sim, embora estivesse a estar internada no colégio, estive, no colégio de São José, estive lá internada, mas o resto foi, mais ou menos. Pronto, então como não tenho irmãos, também se calhar nunca tive a responsabilidade de ter que tomar conta dos mais novos, não é? Era tomar conta de si? Não, era tomar conta de mim e depois, era ir para os banhos de manhã a cedo, para lá. Porque é disso que vamos falar também um bocadinho melhor, não é? O meu pai ia para lá, mas tinha lá uma empregada, mas eu já era rabicha naquele tempo e comecei a meter no nariz, ia lá para baixo, ainda de cá onde ia na mão. Pronto, então se calhar vamos começar por aí. O que é que os seus pais faziam? A sua mãe, por exemplo, o que é que era? A sua mãe era o trabalho doméstico, estar em casa. E o seu pai? Era igual. E o seu pai também, pronto. Então como é que eles ganhavam a vida? Tinha rendimentos. Tinha estas casas aqui e tinha que andar lá na aldeia. Portanto, eles não precisavam trabalhar. Era uma privilegiada nessa altura, não é? Era. Mas não é que eu gostasse, mas era. Então nunca passou a necessidade? Felizmente, não. Pronto. Então tem uma história de vida um bocadinho diferente das pessoas da sua idade, não é? Sim e não. Porque quando íamos para a aldeia, eu estou aqui que lhe posso dizer, comi-me um tomilhinho traçado em vez de arroz. Pronto. Ia para a aldeia, em que circunstâncias é que costumava ir à aldeia? Iamos lá muitas vezes. Tínhamos lá a quinta. Ai, porque tinham... Tinha uma quinta lá. Tinha uns espaços lá? Tinha. E depois o meu pai olhava por aquilo. Milho e outras coisas que era para... cultivava para pagar ao pessoal que estava lá. Não havia dinheiro, pagava em géneros. E era o que se comia. Milhinho traçado em vez de arroz e essas coisas. Portanto, seu pai fazia a gestão dos espaços que tinha, não é? Tinha pessoas a cuidar desses... Tinha, caseiros e jornaleiros. E para lhes pagar, no fundo, vendia aquilo que produzia. E eles roubavam aquilo com eles em troca do dinheiro. Portanto, não havia um salário em dinheiro multário. Não, não havia naquele tempo, não. Eram géneros, não é? Que se davam às pessoas. Portanto, também teve a sua experiência... vivia na cidade, não é? Mas também teve as suas experiências no campo, na aldeia. Luz para dinheiro. Já falámos sobre as suas circunstâncias financeiras, não é? Era mais ou menos, pronto. Não faltava nada. Não faltava nada. Mas não tinha dinheiro. E então de onde é que veio esta coisa dos banhos quentes? Era do meu avô. Foi o meu pai que ias dão. Foi uma herança, então? Do meu pai. Do seu avô paterno? Sim, do pai de ele. E então como é? Que ele nem conheceu o pai. Isto dos banhos quentes, que eu trouxe aqui, esta imagem, que já lhe disse que encontrei, não é? Esta lembra-me-me-lo dela, pronto. Isto era um antigo forno de cal, esta parte aqui por baixo. Que ficava onde, Ana Teresa? Olha, esta, que vai aqui para agora... Ficava na Praia Norte. Ficava na Praia Norte, perto da Praia Norte. Mesmo na Praia, por exemplo, esta avenida que vai agora aqui, que está fechada, eu ia para aqui abaixo, ao lado esquerdo eram os banhos quentes. Os banhos quentes. Esta casa, esta construção, já não existe. Não. Já não existe, já foi demolida. Já, já, já. Já foi demolida. Mas, então, o que é que acontecia aqui? Qual era a finalidade destes banhos quentes, que muita gente conhece, que existiram, não é? Depois vieram para aqui. Mas o que é que... Esta foi a construção original? Já não era bem, bem a original. Já não era a original também. Porque a original era esta parte aqui em cima, que eram os tampos de água, aqui. Depois tinha aqui um género de um moinho para puxar. Isso já eu não me lembro, mas sei que havia porque o meu pai contava. E esta parte aqui tinha o motor, que era o motor a gasóleo para puxar... Ah, gasolina, salvo erro. A gasóleo. Para puxar... Petróleo. A água do mar, pronto. E depois ia para os tanques aqui. Aqui tinha... Eram as caldeiras. Portanto, o que acontecia aqui, no fundo, era a água do mar era puxada. Era puxada. E depois aqui era aquecida em umas caldeiras. Movimentada, aquecida e ia para os banhos. Estes banhos, que eram banhos de água quente, lá está a água do mar e aquecida. O que é que faziam? Quais eram os benefícios destes banhos? Segundo os médicos que diziam na altura que havia diversos. Vamos aos ossos. Portanto, eu aqui até tenho uma publicidade, no fundo, não é? Foi desta última. Esta era aqui na avenida. Então, depois esta construção passou para outro sítio. Passou para aqui, para a avenida. Para a avenida. Mas foi pouco antes dela ser vendida. E ela era abaixo. Portanto, vendeu, foi demolida e edificou-se outro local. Esta foi vendida por saleiro. Ah, porque era ali na zona, não é? E esta avenida por saleiro foi. Também. Também. Pronto. Mas então aqui, nesta publicidade que eu tenho, realmente aqui fala da questão do robatismo, não é? É. E então, as pessoas, por indicação médica... Vinham muitas. Iam aos banhos de água quente. Sim, vinham muitas. Do Porto tinha-vos médicos que mandavam para aqui, daqui de Viana. Havia uma senhora que era tia de um médico, que ela vinha e dizia, eu venho e ele manda-me vir, mas não quero que eu diga que eu venha. Era tia do Freitas Rosas, do... Sim, conheço agora da... Pronto, de nome. E ela era tia dele. E dizia, eu venho, mas ele não quer que eu diga que eu venha. Olha, e havia muitas pessoas a frequentar os bairros gigantes. Era uma coisa muito popular. Tínhamos dias que era mais de 100. Outras não, outras era menos. Mas no mês de Agosto, tínhamos dias que era de manhã e da tarde, seguidinhos, seguidinhos. Portanto, muitos turistas também, não é, no fundo? Sim, era gente que vinha das aldeias, vinham da Espanha. Cheguei a ter um casal alemão que me chegou a deixar a direção também. Acabei por descobrir que ela era médica e que estava aqui a passar férias e vinha. A doutora Flora, não sei se alguma vez ouviu falar nela, que tinha o consultório à beira da matriz, era a nossa cliente assídua. Portanto, as pessoas vinham e não vinham só uma vez. Era uma espécie de tratamento, não é? Às vezes vinham duas vezes no ano, mas daqui de mais de perto. Outras não, era uma vez por ano. Olha, explico como é que isso funcionava. As pessoas entravam, não é? Tiravam um bilhete. Tiravam um bilhete? Que naquele tempo era 25 testões. Pagavam, não era? Pagavam então o preço de 25 testões na altura. Na altura, depois passou para 5 escudos, para 10. Os mais caros eram aqui a 12.500. Pronto, mas havia banhos de diferentes tipos? Havia. Havia por causa que havia um senhor, que era o doutor João Alves Serqueira, que foi quem começou, o nosso cliente, foi quem começou com os banhos de sargaço. Ah, portanto, antes de haver aqui os banhos com água do mar? Do mar, sempre houve. Sempre houve. Só que ele, depois, foi na Suíça, ou onde é que foi, trouxe essa receita e arranjou, mandou vir da casa dele um pote, punha-nos o pote, mandava-nos a lenha e punha-nos o sargaço. Nós só tínhamos o trabalho de lhe ferver o sargaço para ele pôr no banho. Mas era para uso individual dele só? Depois dele passou ao amigo do doutor Coelho, passou ao outro amigo, ao doutor fulano, e depois já eram dois potes a trabalhar para esses banhos. Depois o meu pai acabou por arranjar uma caldeira para fazer isso, então depois já tínhamos mais pessoas a trabalhar. Portanto, essa questão dos banhos de sargaço com as algas, não é? Começou com os rão Alves Serqueira. Mas depois também se tornou comunitário. Tornou para quem quisesse. Não, era mais caro um bocadinho. Sim. Era porque tinham de pagar o sargaço, pronto. Que era comprado a Lopes da Praia ou aquelas pessoas dali e já... Portanto, sargaço vinha do Sr. Lopes, não era? Que era o intermediário entre os sargaceiros e os comerciantes, neste caso, não é? E era então ali o intermediário. E as pessoas? Havia banheiras? Como é que era? Havia banheiras. As antigas, primitivas, eram de pau. De pau. Em Madeira. Era possível estas catacumas dos sarcófagos. Sim. Tinha uma travessão a meio, eu digo isto, porque ainda tinha haver uma. E parecia mesmo, não é? E era. Aquilo que eles ferram, mas é por jeito altas, que a pessoa amarrava-se ali e andava. Depois, começaram a ser aquilo que começou a acabar e o meu pai começou a colá-las de marmorito. Vinha de âncora e de esmalte. E eram banheiras individuais? Individuais para o seu quarto, cada uma para o seu quarto. Pronto, e as pessoas ficavam lá deitadas. Só com um quarto de hora, vinte minutos. Esta casa aqui tinha uns dez quartos. Esta. Eram quartos e cada quarto tinha várias banheiras? Tinha só uma banheira. Ai, um quarto, uma banheira. Cada um quarto, uma banheira. Um quarto, uma banheira. As pessoas estavam individuais. Em quartos, portanto. Pronto. E tinha capacidade para quantos quartos, disse-me? Ora, e esta tinha uns dez quartos. Uns dez quartos. Pronto. Esta aqui mais antiga, não é? Tinha mais de dez. A casa velha. A casa velha. Pronto. Então aqui na casa velha eram cerca de dez compartimentos. Portanto, cerca de dez banheiras. E os banhos de água quente e os banhos de sargaço eram diferentes, tinham diferentes preços. Tinha. E se calhar também diferentes públicos, não é? Se calhar mais pessoas. Qual é que tinha mais sucesso? Ah, eram os normais. Os normais. Não, porque os outros ninguém queria pagar mais. Por causa do preço, não é? Porque em termos de benefícios, se calhar as pessoas até iriam mais para as algas. Exato. Pronto. E esse banho de algas, foi então uma moda que trouxeram da ciência? Foi o senhor João Alves Serqueira, Miguel. Portanto, já nesta altura as pessoas sabiam e influenciam o poder das algas e o poder da água do mar. Era. Não era todo sargaço, era um sargaço próprio, mas pronto. E sabe-me dizer o nome das algas que se usavam? Não. Não. Não chamávamos no Corrião. Corrião. Que são aquelas mais compridas. Compridas, é. Tem cabeça. Aquelas grossas que têm cabeças. Mas tivemos um cliente que vinha de mando de um médico do Porto, que esse queria bodelha só. Um bocadinho de bodelha cozida, mas ele fazia isso em casa e trazia para esfregar isso. Era o doutor Frias Ferreira, no Porto, que mandava fazer isso. Que mandava fazer isso. E, portanto, isto passou para o seu pai, este negócio dos banhos quentes. O seu avô passou para o seu pai. E depois, depois eu digo, estou a falar porque eu era miúda, já ia lá para baixo fazer isso. E a Dona Teresa, que trabalho é que tinha aqui? O que é que fazia? Olha, estava a gerir essa parte do sargaço, como eu digo, estava a dar bilhetes, andava por ali a ver se a empregada se infectava bem as banheiras, andava a ver tudo. Portanto, estava ali na parte logística. Eu vivia aquilo, pronto. Eu vivia aquilo. Na parte logística, portanto, fazia a recepção, no fundo, não é? Era. Tirava as bilhetes, tratava ali das algas, recebia as algas, portanto, era ali a gestora um bocadinho. Aqui, aqui do... O meu pai ali, já não queria saber isso. Do negócio. O seu pai, depois, começou também a desligar-se? É, era ele que fazia tudo. E a Dona Teresa ficou aqui responsável por... Ele só mandava vir a lenha para... Para aquecer, não é? Para aquecer. E que mais pessoas é que havia aqui envolvidas? Por exemplo, nessa parte de fazer a água e de aquecer... Havia uma pessoa que estava em carrego do motor. Havia uma pessoa que tratava da parte do motor. E sabe dizer quantos anos é que durou este negócio? Assim, mais ou menos? Sei lá. Ele acabou agora no 25 de Abril. Portanto, este negócio ainda durou até o 25 de Abril de 74, não foi? E acabou por causa do... Vender para o saleiro, senão ainda estaria. Pronto, e então a razão do fim deste negócio... Foi mesmo... Foi a venda do imóvel... Para o saleiro. Para o saleiro. Para o saleiro. Pronto, então as últimas pessoas que estiveram com o negócio... Foi mesmo a Dona Teresa. Foi. Foi esta casa. E a sua mãe, no meio disto tudo? A minha mãe não fazia lá nada. Não, não ajudava... Só via tomar banhos, de vez em quando. De vez em quando via tomar os banhos. Então a sua mãe estava em casa normalmente. E a Dona Teresa, além deste trabalho aqui nos balneários, não é? Que eram balneários. Fazia mais alguma coisa, por exemplo, costurava... Ah, isso eu fazia só para mim. Fazia. Mas não fazia desse negócio. Não, não, não. Portanto, a sua atividade profissional durante... Não, era tirar cursos daqui, ia para a Oliva, tirava um curso e a Prácula tirava outro. Tentei ir para o saleiro para trabalhar no meu pai. Arranjava para quem lhe fosse pedir, mas trabalho para mim não arranjava. Papo? Não, diz que não precisava. Qual era a relação do seu pai com o saleiro? Era ótimo, não sei dizer porquê. Mas o meu pai... Mas não trabalhou lá. Não. Era muito amigo do Sr. Lacerda e do outro que havia lá, não me recordo o nome. Eu me recordo mais do Lacerda, que o meu pai falava mais. Porque foi que ele negociou com isto. Porque parte dos terrenos do saleiro eram todos do meu pai. Ah, eram do seu pai. Eram da lei e do conhecimento. Pois. E então tinha aquela proximidade, se calhar, com algumas pessoas. Os da gerência. Olha, e diga-me uma coisa. Então, a Dona Teresa começou de pequenita nestas andanças, não é? E a escola? Ah, estava no colégio. Estava no colégio. Era. Era. E então estudou até que ano? Ao antigo quinto ano. Até ao antigo quinto ano. Ali nas Foreiras. Pronto. E gostava de ter estudado mais, Dona Teresa? Ou na altura era suficiente? Eu desisti. Então foi mesmo por ter desistido? Foi, foi. Não gostava muito da escola? Não, todas as minhas... gostava da escola. Só que as minhas correias são todas professoras. As antigas. E eu não porque o meu pai queria-me pôr professora na aldeia. Ah, queria que... Queria. Dizia-me ele. Vais para a aldeia. Vais para a aldeia. Não vou, dizia-lhe eu. Eu vou para a professora para um sítio qualquer. Não. Estás a ir para a aldeia. Pois então não estudou mais. E acabou. Então, a Dona Teresa nunca teve assim nenhum sonho de desistir assim uma profissão de vez específica? Não. Não tinha nenhuma máxima expectativa profissional? Não. Não deixava de trabalhar porque é que eu me interessava. Deixava a estudar e não deixava a trabalhar? Pronto. Olha, normalmente na altura era a professora. Não era isso? Não, mas na geração do meu pai eram todos. Era? Era porque eu tive duas irmãs e morreram-lhe uma com 18 e outra com 20 e pouco. E uma foi com desgosto de amor. Pois. Que também moi. Não deixaram. Elas gostavam de uma. A minha avó não lhes deixava namorar. Uma foi em pouco tempo que não o valeu. Olha, Dona Teresa, diga-me uma coisa. Aqui na rotina profissional, aqui dos balneários, quais eram as principais dificuldades? O que é que era mais difícil? Não sei dizer. Fazia-se bem. E a empregada que tínhamos lá, que já faleceu, levávamos aquilo na boa. Era? É. Portanto, não havia assim grandes problemas. Nem com pessoal, nem nada. A Dona Teresa, pronto, fazia a gestão do negócio e depois tinha funcionários, não era? Tinha. Tinha. A Joseba, que era uma Teresa também que já faleceu. E tinha o homem das caldeiras e do motor. Portanto, depois também ia metê-lo aí. Não eram propriamente colegas porque eram funcionários? Não, mas eram pessoas desconhecidas. Mas trabalhava-se bem, não havia assim grandes dificuldades. Quando isto terminou, não é? Quando isto acabou, em 74, por causa da venda então aqui do imóvel, ninguém se lembrou de continuar isto para outro sítio ou de fazer algo do género? Ainda chegaram a pensar em fazer para outro sítio. Não, porque nós tínhamos sempre, do meu pai, que a água queria ser da subida do mar. Eu fui muitas vezes, mesmo com esta casa, de madrugada para a praia, pôr o motor a trabalhar para apanhar a maré e subir. Agora repara, para apanhar a maré e subir, irmos para isto para outro sítio, para onde é que nós íamos? Tinha de ser ali próximo, não é? E não havia possibilidade. Não. E então foi assim que acabou o negócio. Eu penso que agora aquele hotel ali que tem, tem qualquer coisa relacionada com o bairro. Sim, sim, mas noutra, sim. Noutra dimensão. É diferente, não é? Uma coisa dos nossos dias. E a Dona Atreza então, nesta altura, o que é que lhe aconteceu? Veio para casa e ficou em casa? Fiquei em casa. Eu na altura já tinha os meus filhos, quando isto foi vendido, já tinha os meus filhos. Portanto, este foi o trabalho que fez, mesmo já depois de ter filhos e de ter casado. Já tinha os meus filhos. O meu filho mais velho ainda se lembra disso e o outro. Então os seus filhos também chegaram a vivenciar um bocadinho mais. O mais velho ainda. Sim. Os mais novos já não. Não. O Zé ainda se lembra dos joelhos. Olha, esta coisa do mar, não é? Isto no fundo era um negócio. A Dona Atreza acha que isto realmente fazia algum efeito? Tinha algum efeito adicional? Acha que sim? As pessoas sentiam isso? Fazia que eu tive um problema até à vista era da altura fora. porque ela tive um acidente de carro na Ponto de Fão e eu um dia perguntei ao Dr. Paula Santos, que era do nosso médico, e disse ao Sr. Doutor, a Dra. Flora dizia, coitada, boa da cabecinha está, mas a andar nunca mais vai andar. Mas eu não dou. E ela então sempre aqui? Foi aqui. E ela, a primeira vez que ela, como é que eu ia dizer, depois do acidente, ela foi para os banhos e ela, de uma maneira, tive que lhe fazer um escadotinho com três degraus para subir e outro para descer. depois ela chegou a sair de lá sem nada. E então está convencida que isto dos banhos realmente fazia efeito? Fazia efeito. Desde que sejam problemas doces, com um bocadinho de ginásio, com um bocadinho de treino, pode comer hoje a fisioterapia, pronto, dá para sair. Olha, e a Dona Atreza chegou a experimentar? Muita vez. Sim. Disse-me ela a mim, rapariga, aproveita que tu vais muito sofrer doces. E é verdade, não é? Olha, e só os de água quente ou os das algas também? Mesmo assim, era só de água normal, que ela queria. E a Dona Atreza, experimenta os de água só ou chegou a experimentar? Não, só os de água também. Só os de água. Portanto, as algas nunca experimentam. Nem nunca fez a recolha das algas? Não, mas conhecia, não é? Sim, conhecia as pessoas, mas nunca andou ao sargássico. Não, não, apanhava porque o sargássimo era para casa de empregada. Ia para galhar, eu ia para a praia, depois o cavo do mar também nos galhava. Pois, pois. Pois, realmente aqui também falam nos bairros com algas cozidas, não é? É, não é? Algas cozidas, como eles dizem. Olha, Dona Atreza, então o mar tem algum significado especial à conta desta experiência? Ou acha que a sua visão pelo mar não tem interferência à conta desta perfeição? Eu gosto de viver o mar e gosto de viver o mar. Também aqui cresceu e aqui foi criada, não é? Cheguei a ver um senhor, um velhote, já há muito ano, ainda a casa foi na praia. Eu ia abrir a porta cedo e estava aquele sujeito ali, quando o vejo, aquele irmão do Pinto da Costa, aquele médico de barba, eu olho e faz-me lembrar esse sujeito. Que eu ia abrir a porta e o senhor estava ali sentado. E eu dei-lhe bom dia, reparei os meus quinze anos, fomos de 16 anos, e dizia-lhe, venha abrir. Digo-lhe assim, venha, o senhor está aí com este frio. Dizia-lhe, eu sou pintora da Escola de Belas Artes do Porto, estou a pintar um mar que está lindo. Estava um mar um bocadinho revoltado e ele a fazer ali um barco. A pintora, não é? Lembro-me dele e o do Pinto da Costa faz-me lembrar ele. Porque ele também tinha umas barbas. Olha, e acha que a sua vida teria sido diferente ou teria tido outras oportunidades? Acho que não. Se não tivesse estado aqui neste negócio? Acho que não. Acho que já era mesmo assim. Já tinha que ser assim, não é? Já. Olha, e o seu marido, onde é que o conheceu? Praticamente na escola. Na escola. Eu andei com as irmãs dele a estudar. E foi daí que o conheceu. Ele andava na comercial ao meio e ele passava aqui. A Daniel conhecia, a tia Lourdes, que era a tia dele, foi a minha professora. Já era quase tudo em família, não é? E então, e com que idade é que casaram? Vinte e quatro. Com vinte e quatro aninhos e depois teve quantos filhos, me disse? Tenho quatro. Quatro filhos. E os seus filhos? Também se interessavam pelo negócio, o mais velho, como disse que chegou a conhecer? Gostava. Tenho um curioso, que o livro que eu andei à procura é estar mandando o mais novo. Portanto, também tem algum interesse e gosto por estas coisas. Ele gosta, ele gosta. Ele gosta. Portanto, para nós fazermos aqui o registro de seus olhantes. E eu acho que está. Pronto. Disse-me que existem vários documentos, não é? Sobre isto. Sei, porque no tal livro que tenho, que tem estas fotografias, vinha lá, que tinha escrito, no arquivo da Câmara, o livro dos autores Sirvam de Castro. Portanto, estes registros vão estar ao uso do nosso arquivo. Sim. No livro dos autores Sirvam de Castro. Estas publicidades, quem é que fazia? Também era a Dona Teresa que tratava disto. Estas foi. Foi? Foi na casa dos rapazes. Na casa. Mandou fazer a impressão, mandou fazer a impressão para depois fazer a publicidade. E esta fotografia? Tem ideia de quem é que a tirou? Essa não sei se a tirou, se foi ainda, havia o Felgueiras na rua Manelos Pereira. São os seus pais, não é? E eu, é o meu pai, a minha mãe e eu. Muito bem, Dona Teresa. Já viu que belo registro temos aqui? Pronto, então eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade e ter-nos recebido aqui na vossa casa. Está bem, Dona Teresa? Pronto, e agora o nosso registro vai ficar aqui e servir para alguma coisa nós também vamos dizer o que é que fizemos com o seu registro, está bem? Está bem. E só temos a agradecer. Obrigada, está bem? Nada.